A consulta já está disponível desde as 10 horas da manhã de hoje. E para explicar um pouquinho para a gente, eu converso com o delegado da Receita Federal, Vitório Brunherotto. Doutor Estilotti, contempla quais contribuintes? Bom dia a todos. Então, a Receita Federal prioriza a data da entrega da declaração, mas mesmo contemplando a data de entrega, você tem as categorias de contribuintes. São priorizados os contribuintes idosos, primeiramente os acima de 80 anos, depois o acima de 60 anos, depois, na ordem, os contribuintes que têm algum tipo de moléstia grave ou deficiência física. Na sequência, aqueles contribuintes que têm como fonte de renda, a principal fonte de renda, o magistério. E aí, sim, viriam os demais contribuintes, sendo que a novidade nesse ano é que esses demais contribuintes, quem informou que deseja receber a restituição via PIX ou fez a declaração pré-preenchida, terão prioridade no recebimento da restituição. E este é o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do imposto de renda. Qual é esse valor e quando que vai ser feito esse crédito? Então, exatamente, é o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição. A nível nacional, no Brasil, são 4.129.000 contribuintes, num total, aí, pago de 7,5 bilhões de reais, tá? E aqui na região de Rio Claro, Piracicaba, são 41 mil contribuintes, num total, aí, de 58,8 milhões, né? De reais. Esse lote, né, está disponível para consulta a partir de hoje e vai ser pago no último dia, né? De maio, no dia 31 de maio, sendo, como eu disse, né? O primeiro lote de restituição e, após esse lote, nós teremos mais 4 lotes, né? Que seriam de, até setembro, até 29 de setembro, seria o último lote de restituição. E qual a orientação, então, para o contribuinte que quer saber se a restituição está disponível para ele, né? É só acessar a página da Receita Federal, né? No menu Imposto de Renda, ali, você vai ter um link direto para consulta a restituição e, aí, ele vai poder, né, ver se a restituição já está disponível. Lembrando, né, que, este ano, nós temos um fato inédito, que ainda, nós estamos no prazo de entrega da declaração, que vai, também, até o dia 31 de maio, e a Receita, já, né, adiantando a possibilidade de o contribuinte já estar recebendo o primeiro lote de restituição. Enfatizar que, mesmo quem não foi contemplado e já entregou a declaração, é interessante que ele consulte, né, a situação de sua declaração, quer dizer, o processamento, ver se ela foi realmente processada, porque o que a Receita, como que a Receita trabalha, né? Ela possibilita que o contribuinte cheque sua declaração, veja se ela foi processada, e se ela não foi processada, a Receita vai indicar, também, se ela tem alguma inconsistência, que é chamada malha fina. E, com isso, possibilita, né, em caso de alguma inconsistência, que o contribuinte retifique essa declaração para evitar, né, que ela perca a espontaneidade e seja intimado pela Receita Federal. Então, a Receita abre a possibilidade do contribuinte retificar espontaneamente a declaração antes, né, de estar caindo aí na malha fina. Ok. Muito obrigada. Então, reforçando que o pagamento dessa restituição é feita na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. De Rio Claro, Vivian Guilherme.